O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Senhor, Tu estás no meio de nós, como nós acabámos de dizer e é para Ti que nós nos voltamos queremos aclamar-te, celebrar-te queremos acolher a Tua presença no meio de nós queremos pedir-te que nos abras os olhos da fé para Te reconhecermos presente no meio de nós e em cada irmão que está ao nosso lado obrigado pela Tua presença diante de Ti, Senhor, nos sentimos pobres e fracos mas acolhidos no Teu coração começámos por nos reconhecer pobres e pecadores e pedimos-te perdão de todos os nossos pecados para podermos ir à Tua presença e celebrar dignamente os santos mistérios confessemos que somos pecadores confesso a Deus, Senhor doloroso e a vós, irmãos que peguei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões por minha culpa, minha tão grande culpa e peço à Virgem Maria aos anjos e santos e a vós, irmãos que ruguei-se por mim a Deus, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Amém Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-te-broso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Gênesis, Senhor Deus, por Deus de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais do pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais do pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós, Senhor Jesus Santo, só vós, Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o Salvador e nos fizeste vossos filhos adotivos, emấu... Atendem como paternal bondade às nossas súplicas e concedem que pela nossa fé em Cristo alcancemos à verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Canto. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor. Filho do homem, coloquei-te como sentinela na casa de Israel. Quando ouvires a palavra da minha boca, deves avisá-los da minha parte. Sempre que eu disser ao ímpio, ímpio, has de morrer, e tu não falares ao ímpio para o afastar do seu caminho, o ímpio morrerá por causa da sua iniquidade. Mas eu pedir-te-ei contas da sua morte. Se tu, porém, avisares o ímpio para que se converta do seu caminho e ele não se converter, morrerá nos seus pecados, mas tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje, se escutardes, a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Hoje, se escutardes, a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinda, exultemos de alegria no Senhor, Aclamemos a Deus, nosso Salvador, vamos à sua presença e demos graças, ao som de cânticos, aclamemos o Senhor. Hoje, se escutardes, a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinda, prostremos-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus, e nós, se escutardes, e nós, o Seu povo, ovelhas do Seu rebanho. Hoje, se escutardes, a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Quem dera, ouvisseis hoje a sua voz, não endureceis os vossos corações, como em Maribá, como no dia de maçã no deserto, onde os vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje, se escutardes, a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Leitura da Epístola do Pós-São Paulo aos Romanos Irmãos, não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. De facto, os mandamentos que dizem não cometerás adulterio, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e todos os outros mandamentos resumem-se nestas palavras. Amarás ao próximo como a ti mesmo, porque a caridade não faz mal ao próximo, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a nós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o a sós. Se te escutar, terás ganho o teu irmão. Se não te escutar, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão fique resolvida pela palavra de duas ou três testemunhas. Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à Igreja. E se também não der ouvidos à Igreja, considera-o como um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Digo-vos ainda, se dois de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa ser-lhes-á concedida por o meu Pai que está nos céus. Na verdade, onde estão dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Palavra da Salvação Glória a Vós, Senhor Caros irmãos, hoje a cultura pós-moderna em que vivemos desvaloriza o nós para sublinhar e quase que se concentrar no eu. A comunidade e os interesses de todos são secundarizados em relação aos interesses pessoais. Esta mudança de perspectiva trouxe alguns aspectos positivos, como foi o caso do reconhecimento dos direitos individuais e da dignidade de cada pessoa humana. Mas nós não somos ilhas, somos seres sociais e para vivermos em sociedade não podemos esquecer os outros e as suas necessidades. E ai da sociedade quando ela perder este sentido de serviço ao próximo, de serviço aos outros. É frequente ouvir-me frases como esta Cuido da tua vida que eu cuido da minha e ainda pior do que esta, cada um que se arranje. Ora, cada um, por si, é contrário ao Evangelho. E mais, é contrário à felicidade mesmo ao nível humano, do ser humano. Contrário à felicidade. Ninguém pode ser feliz sozinho, fechado em si mesmo e egoísta. O egoísta pode ter muitas coisas. Pode, mas não consegue a felicidade, porque a felicidade do ser humano somos quase que antropologicamente assim, feitos para o amor. Feitos para que a nossa vida se entregue, se dê. E isso realiza-nos. E quando nos fechamos, fechamos como que o próprio sentido da nossa própria vida. Estivemos agora no mar morto. E muita gente andou por lá a nadar, assim, por cima. Aliás, ali não se consegue ir ao fundo. E sabês o mar morto, sabês porque é que ele é morto. A razão que ele é morto é porque ele só recebe, não dá nada a ninguém. Do mar morto não sai água nenhuma. Do mar morto não sai nada. Não sai vida nenhuma. Só recebe as águas que vêm do Jordão. E na nossa vida também é assim. Se nós só recebemos e não damos, isso tornamos também como o mar morto. É preciso dar. Jesus diz hoje, na segunda leitura, que a caridade é o pleno cumprimento da lei. Pois todos os outros mandamentos levam a este e conduzem a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes os irmãos, por fraqueza, por fragilidade, podem afastar-se do caminho, do caminho certo. Todos nós podemos fazer coisas erradas, com consequências negativas para nós mesmos e também para os outros à nossa volta. E nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, tudo o que nos for possível, ajudarmos o irmão que vemos que publicamente está a fazer coisas que vão ser mais mal para ele, a, se pudermos, pelo menos tentarmos, ajudar o irmão a encontrar-se consigo mesmo e com os seus desvarios. Às vezes isto não é nada fácil, sobretudo hoje, em que cada um vive para si e tal, e não nos metemos na vida dos outros. Mas o amor é exigente. Na primeira leitura, o Senhor inspira o profeta Ezequiel as palavras que ele deverá anunciar ao povo na sua missão, que é difícil. E o profeta Ezequiel vai ter muitas dificuldades para dizer aquelas verdades ao povo. Mas Deus diz-lhe, se ele vir o perigo e chamar fraternalmente a atenção e o povo não mudar de comportamento, a culpa não será do profeta. Porque ele tentou. Pode não o conseguir, mas pelo menos tentou. Mas se não fizer nada, será culpado pelo desvio do povo. Diz Deus ao profeta. Recordo um dia, numa experiência que também vivi quando estava noutra paróquia, que andava uma pessoa, nossa amiga, que até fazia parte de um grupo de casais, que andava com a cabeça no ar em relação a uma mulher que não era a sua, e aquilo começou a constar publicamente entre a aldeia, que ele que andava assim, de olho posto para o outro lado. Os amigos souberam-no, e como falámos sobre isso, e resolvemos agirem, mas cada um individualmente, não trazê-lo a um grupo como um julgamento. Olha, quando vocês o encontrarem, foi isso que se falou, cada um lhe toca nisso, cada um à sua maneira. Pois ele falámos com ele, cada um lhe foi falando, mas ele não gostou nada que nós nos metêssemos na vida amorosa dele. Ficou muito aborrecido e deixou de falar, pelo menos para alguns. Por mim, por respeito, não deixou de falar, mas vi que ele não gostou nada. E, de facto, ele acabou por sair de casa, deixando a família em grande dor. Mas, felizmente, esta relação segunda não correu bem. E ele, passado dois anos, estava reenviado pela outra, e acho também com vontade dele, porque aquilo não dava certo. E depois recordou quanto ainda amava a sua família, e ela lhe fazia falta. Então, voltou a entrar-se connosco e pediu desculpa, e reconheceu que, de facto, nós tínhamos sido os seus verdadeiros amigos, porque lhe tínhamos dito coisas difíceis de dizer, não sei, estou na altura, mas depois reconheceu que era por amizade. E depois pediu, pelo menos a alguns amigos, que tentassem interceder junto da esposa, já que a família não o queria receber, estava muito ferida, e tentou-se. E, de facto, depois, a família hoje continua unida. Foi um precalço. Ser amigo não é só dar palmadinhas nas costas, mas é às vezes, quando é necessário dizer, ajudarem, pelo menos levantar interrogações à pessoa, para que ela pense bem nos caminhos que está a traçar. Jesus quer que a comunidade dos seus discípulos vive este amor mútuo, e por isso a Igreja deve ser o lugar onde o mandamento novo se torna visível e palpável. Porque, se na Igreja não vivemos o mandamento novo, como podemos pregá-lo? Como podemos transmití-lo, se não houver um lugar onde ele se viva? Jesus deu, em primeiro lugar, aos seus discípulos, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, porque é por este sinal que todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Se este sinal não existire, como é que podreis dizê-lo? Como é que a minha palavra poderá passar? Já que a minha palavra não é uma teoria, é algo para se pôr em prática. Relembro cada frase da visão da paróquia, a cada texto bíblico que se refere. De vez em quando vou referindo as frases da visão. E hoje sublinho essa frase. Queremos ser comunidade acolhedora. Isto é, somos chamados a formar uma comunidade que experimente visivelmente que nos interessamos uns pelos outros. Sentem já isso ou não? Sentem que a comunidade se interessa uns pelos outros ou é cada um por si? O que tentamos construir é, de facto, que as pessoas possam experimentar naquela carne, na sua vida, que a comunidade é uma família e que nos devemos interessar uns pelos outros. Quando cada um sofre, a comunidade deve estar próxima e estar com a pessoa. Mas também, quando cada um esmurece na fé, quando cada um desanima, competam os irmãos mais próximos acompanhá-los com caridade, incentivá-lo a ser fiel a Deus, a não desistir, porque há momentos de tribulação, há momentos de dúvida, há momentos piores, mas nós devemos acompanhar o irmão, incentivá-lo, fortificá-lo e não o deixar entregue a si mesmo, a não ser que ele todo não queira. Temos que respeitar. Aí temos que respeitar os irmãos. Mas, tanto que for possível, ajudá-lo. Naturalmente, existe sempre, de facto, o respeito, porque a pessoa é digna de respeito. Por isso é tão importante que cada cristão tenha um pequeno grupo onde cresça. É acerca desses pequenos grupos que hoje o Evangelho também nos fala. Se dois de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Na verdade, onde dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. O importante é que estejam reunidos em seu nome. Que escutem o seu chamamento. Que vivam identificados com o seu projeto do reino de Deus. Que Jesus seja o centro do seu pequeno grupo. Esta presença viva e real de Jesus é que há de animar, guiar e sustentar os grupos, as pequenas comunidades dos seus discípulos, dos seus seguidores. Os pequenos grupos que se reúnem em seu nome, tal como as celas paroquiais e evangelização, o grupo de catequese de adultos, os pequenos grupos do alfa ou qualquer grupo da paróquia, o grupo de catequistas quando se reúne em nome de Jesus para pensar, para rezar em conjunto, para vivenciar melhor a catequese e tratar problemas da catequese, fazem-no e têm a consciência de que Jesus está no meio. E por isso é importante sempre invocar a sua presença, lembrar a sua presença. O grupo de oração, etc. É Jesus quem há de alentar a sua oração, as suas celebrações, projetos e atividades. Esta presença é o segredo de qualquer comunidade cristã viva. O segredo da nossa estadia aqui na missa é Jesus presente, porque senão nós teríamos um clube, uma reunião de um clube, uma coletividade qualquer que se reúne de vez em quando para fazer qualquer coisa. Não, não somos, encontramos porque Ele está no meio de nós, encontramos para estar com Ele, somos os Seus discípulos, fazemos memória dEle e de modo particular no dia em que Ele ressuscitou dos mortos e nos deu a vida e nós encontramos-nos porque sabemos que Ele está vivo no meio de nós e nos dá a Sua Palavra. Somos os Seus discípulos de hoje com a missão de o dar a conhecer ao mundo. Por isso, devemos reunir-nos nos nossos grupos e em comunidades, mas não de qualquer maneira, não por costume, por inércia ou para cumprir obrigações religiosas. Podemos ser mais ou ser menos. Podem ser só dois ou três, mas o importante é que nos reunamos em Seu nome, atraídos pela Sua Pessoa e pelo Suo projeto de construir um mundo mais humano, mais fraterno, um mundo melhor. Temos de revivar a consciência de que somos a comunidade de Jesus hoje e que Ele não tem outra. Foi aquela que Ele chamou e que Ele enviou. Somos os seguidores dos primeiros, os discípulos de hoje. Reunimos-nos para escutar o Seu Evangelho, para manter viva a Sua memória, para nos deixarmos contagiarem pelo Seu Espírito Santo, para acolher em nós a Sua alegria e a Sua paz, para anunciarem a boa nova, a boa notícia. Já o disse aqui mais que uma vez e repito, o futuro da fé cristã dependerá em boa parte de pequenos grupos de cristãos que, situados nas paróquias, as vão renovando pela experiência de comunhão que fazem uns com os outros, porque Jesus está no meio de nós. Está no meio deles. Temos encontrado para rezar e pedir por irmãos doentes, por situações difíceis e temos experimentado que Jesus está de facto no meio de nós. Mas diria, quase já devia ser habitual entre nós, que estávamos a fazer uns pelos outros. Imaginamos que três pessoas se encontram lá fora a falar e uma diz assim com os problemas na minha família, tem lá um problema o meu filho que tem... E os outros dois diziam assim queres que rezemos por ti? Ai, agradeço. Então é já. E os três ali rezam. Senhor, nós te confiamos esta família, este problema, tu estás no meio de nós, porque nós invocamos a tua presença, porque tu disseste que dois ou três estão reunidos e rezam. Devia ser normal os cristãos fazerem isso. De modo particular a família. Sabes, Jesus está presente na família não porque tem lá uma imagem de Nossa Senhora à entrada ou um crucifixo. É bom que tenham. Mas não é isso que torna presente Jesus. É a família reunida em nome dele. A família que se reúne ou à noite para usar o terço ou outra oração qualquer para partilharem a fé. ou à refeição que rezam juntos. Aí podem ter a certeza que Jesus está lá no meio porque eles têm consciência disso e se abrem à sua presença. O normal seria que toda a família cristã fizesse isto e se não é possível a todos os membros da família já porque há um ou outro que já não quer que os que restam os que querem o possam fazer. e aí há a unidade que cresce na família. Nós gostaríamos ao longo deste ano e já faz parte do nosso plano pastoral que haja grupos de paroquianos que ao fim da missa possam estar disponíveis para ali numa sala ao lado poderem acolherem pessoas que querem que rezem por elas por este motivo ou por aquele e os irmãos rezam por eles e a eficácia dessa oração é visível é visível isto experimenta sem muito lado porque muitas vezes às vezes nós não contamos com temos as dificuldades mas não contamos com Deus que se calhar não esperamos como devíamos esperar que Jesus está vivo que se interessa connosco e que quer vermos unidos a interessar-nos uns pelos outros porque é que Jesus quer tanto que nós experimentemos a sua presença quando dois ou três e porque é que ele não chega a um é que nós podemos cair de pressa no egoísmo eu e Deus aliás é a nossa tentação nós recusamos demasiado porque somos um pouco egoístas gostaríamos de fazer tudo sem os outros não precisar dos outros aliás é muito normal hoje nós rejeitarmos as mediações nós queríamos a confissão por exemplo o sacramento da reconciliação as pessoas diziam ah eu confesso-me diretamente a Deus não preciso do padre para nada isto é recusarem os outros recusarem a mediação se pudéssemos fazer isso com o batismo e com os outros sacramentos fazíamos eu não preciso do padre para nada eu batizo-me diretamente a Deus não é eu caso-me diretamente eu eu recebo o crisma diretamente não é possível os sacramentos são graça divina que Deus nos deu através da mediação da igreja dos outros digamos assim no tempo de Jesus houve uma vez um paralítico que estava perto mas havia tanta gente à volta de Jesus que eles não conseguiam e ele não conseguia lá entrar então quatro amigos agarraram no paralítico descobriram o telhado as telhas lá aquilo não era telhas mas fizeram um buraco no telhado e puseram o cáter do paralítico mesmo diante de Jesus Jesus ficou admirado com aquela ousadia porque manifestava fé mas também caridade amor para com aquele paralítico imediatamente Jesus disse filho os teus pecados estão perdoados e para que saibais que o filho do homem tem na terra o poder de perdoar pecados eu te digo disse ele levanta pega no teu cáter e anda Jesus fica sempre tocado pelo amor fraterno pela ousadia dos irmãos que acreditam em Deus e que são capazes de apresentar o irmão que sofre a Deus e não dizer isto é lá com ele isto é o problema dele mas que nos unamos sempre que dois ou três se reunirem em meu nome eu estou no meio deles caros irmãos o Senhor quer que nós cresçamos mais e mais na comunhão fraterna que o amor fraterno que o mandamento novo seja o sinal visível por o qual todos reconhecerão que somos discípulos do Senhor porque nos amamos uns aos outros e sempre que isso acontece podemos contar com a graça de Deus porque Deus está presente onde está a caridade onde há caridade e amor aí habita Deus Amém creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho Nigénito de Deus nasci do Pai antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da Luz Deus verdadeiro Deus verdadeiro gerando não criando com substancial ao Pai por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem também por nós foi crucificado sob Ponce e Pilatos padeceu e foi sepultado ressuscitou ao seu dia conforme as Escrituras e subiu aos céus onde está assentado à direita do Pai de novo há de vida em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida e procede o Pai e o Filho e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado ele falou pelos profetas creio na Igreja cuna, santa, católica e apostólica professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir Amém Irmãs e irmãos em nome de todos os homens e mulheres do mundo imploremos a Jesus que está no meio de nós que lhes conceda os bens de que precisam dizendo com toda a confiança concedei-nos Senhor a vossa graça concedei-nos Senhor a vossa graça pela nossa diocese e suas comunidades pelos fiéis que nelas exercem algum ministério e pelos responsáveis da catequese da liturgia e da caridade oremos irmãos concedei-nos Senhor a vossa graça pelos profetas sentinelas de Deus enviadas à Igreja pelos homens que trabalham honestamente e pelos que amam o próximo como a si mesmos oremos irmãos concedei-nos Senhor a vossa graça pelos voluntários que servem os idosos com amor pelos que visitam os doentes e os ajudam e pelos que colaboram com as instituições de bem fazer oremos irmãos concedei-nos Senhor a vossa graça pelos que são ofendidos pelos irmãos pelos que sentem a maldade indiferença de alguém e pelos que tornam menos pesada a vida dos outros oremos irmãos concedei-nos Senhor a vossa graça pela nossa comunidade cristã pelas famílias que aí permanecem no amor e pelos fiéis que se reúnem em nome de Jesus oremos irmãos concedei-nos Senhor a vossa graça Senhor Jesus Cristo prometeste estar no meio de nós quando dois ou três se reúnem em vosso nome ajudai-nos a escutar a vossa palavra e a abrir o coração aos apelos dos nossos irmãos vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo Amém 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 Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever. É nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação dar-vos graças sempre e toda a parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quiseste reconduzir à unidade do vosso povo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Amém. 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 à Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente se ver a morte, tomou o pão e dando graça se partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice e dando graças deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé Renunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vida, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o mural da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo e formemos um só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra e aqui também presente. Tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia já partiram deste mundo. Admiti-os na luta da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, São João Batista e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar-nos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Amém. Amém. A voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Amém. Toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Nós só acuracermos a sua alma, hoje vamos rezar, cantando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai Nosso, que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Vem a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Amém. 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 Livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que ajudá-te-se pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé e ao amor da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós presteis Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Amém. 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 Felizes convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A escravação do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que se atrai procurado. A escravação do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que se atrai procurado. Amém. 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 Senhor, nós te damos graças por ter escolhido esta comunidade para a habitação da tua glória. Obrigado por estares conosco, caminhares conosco. Obrigado por nos formares, por nos revelares o teu amor por nós. Senhor, dá-nos continuamente o teu Espírito Santo. Derrama-o sobre cada um de nós, como outrora aos discípulos no Cenáculo. Que o Espírito vá descendo desde que sobre toda a comunidade e sobre cada um dos seus membros. Senhor, que nos vá transformando à tua imagem. Que vá fazendo da comunidade dos teus discípulos uma comunidade unida, uma comunidade fraterna, uma comunidade cheia de alegria por te pertencer, por te servir, por te trazer em si a missão de te comunicar ao mundo. Senhor, dá-nos este sentido de pertença à tua comunidade. De não esquecermos que somos teus discípulos e que nos confias uma missão. Alimenta a nossa fé com o pão da vida, o teu corpo entregue. Alimenta a nossa fé com a oração e com a tua palavra. Alimenta a nossa fé com a comunhão fraterna. Põe-nos ao serviço uns dos outros. Faz-nos irmãos e irmãs que gostam de servir, que põe a sua vida ao serviço dos irmãos. E aumenta, Senhor, a nossa fé no teu poder no meio de nós, no poder da oração, para que frequentemente sejamos capazes de rezar uns pelos outros, para sermos curados, para sermos fortalecidos na fé, na fé, para sermos fortalecidos na caridade. Amém. Oremos. Senhor, que nos alimentais e fortaleceis à mesa da palavra e do pão da vida, fazei que recebamos de tal modo estes dons do vosso Filho, que mereçamos participar da sua vida imortal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, recomeçámos em pleno. Agora a nossa caminhada. A catequese começa no dia 30 de setembro, a abertura da catequese no dia 30 de setembro, com um dia de reflexão e oração e convívio no CAIC, na Encernaço. E depois, também nesse dia 30 de setembro, à noite, teremos o jantar da angriação de fundos, para o qual eu vos convido. É um pouco mais pesado, custa 35 euros, mas nós não construiremos a igreja sem algum sacrifício. Às vezes custa pouco mais. E por isso, convido-vos a inscrever-vos aqui no cartório. E se alguém conseguir arranjar amigos, para ficar numa mesa dos seus amigos, pois uma mesa são 10 pessoas, se conseguir arranjar mais 9, está uma mesa feita. E será um grande serviço também. Vamos fazer deste jantar, um jantar bom e proveitoso, também o nível de fundos que precisar. A adoração eucarística, nesta próxima quinta-feira, ainda permanece só na quinta, desde as 8 da manhã até às 8 da noite, até às 11, desculpem. Depois, então, na próxima semana, a partir do dia 15, é que já será a quarta e a quinta. As missas durante a semana, pois são, como habitualmente, todos os dias, exceto à segunda-feira, às 19h. Não é todo dia? Só à tarde. Ah, no dia 30 de Setembro, esse dia é só à tarde. Eu jogava queda todo dia. É só à tarde. A minha entrada em São José está marcada para o dia 8 de Outubro. Portanto, daqui ao mês, até, enquanto o pau vai e vem, descansa nas costas. Eu tenho um mês para descansar nas costas. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo para todos. Bom domingo para todos. E deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL